Aê DJ Pablo Mijia, ele tinha tantos lugares pra ir, escolheu vir aqui Tinha tantos lugares que você tinha pra ir, você escolheu aqui, você escolheu aqui Pra tomar mala, é, pra tomar mala, é, pra tomar mala O meu mal é de achar, é que meu som tá baixo, e continuo aumentando, e continuo aumentando, e continuo aumentando A primeira é boom, a segunda é tchau, a primeira é boom, a segunda é tchau O meu som que bate forte, é fora do normal, o meu som que bate forte, é fora do normal A primeira é boom, a segunda é tchau, a primeira é boom, a segunda é tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.